Cá pra nós, a Lindsay Lohan tomou a substância, né? Eu acho que é o meu dever a gente ir de linha do tempo pra entender toda a trajetória dessa grande artista de nossa geração que por muito tempo esteve esquecida depois de grandes turbulências e agora ela voltou com uma aura de bonita, de saudável, de competente e eu acho que ela vai entregar muito ainda. A gente tem que entender também que o passado da Lindsay Lohan não foi tão fácil assim porque ela teve problemas além de pessoais, também jurídicos que envolvem uma relação com a família muito conturbada uma exposição à fama ainda na infância perseguição da mídia, vício em substâncias, relacionamento abusivo problemas com a polícia e também questões de saúde mental A vida de Lindsay Lohan não foi fácil mas eu te convido a entender tudo que essa mulher passou e como ela deu a volta por cima Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru seu sommelier de tretas gringas de tutupão que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais siga todas elas porque elas fazem parte de um ecossistema você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando eu quero fazer tudo bem certinho pra fazer justiça a nossa querida Lilo e dizer que ela nasceu em 2 de julho de 1986 no Bronx lá em Nova York com o nome de Lindsay D. Lohan ela é filha do Michael John Lohan e da Dinah Lohan e é a mais velha de 4 filhos apesar de hoje em dia ela falar que tem um bom relacionamento com a família o histórico dos Lohan não é dos mais fáceis começando pelo pai, o senhor Michael ele teve vários problemas com a lei chegando inclusive a ser preso só pra gente entender assim essa prisão aconteceu em 1990 por negociações financeiras ilícitas e ele ficou preso por 3 anos aí em 1997 ele foi pra prisão de novo por ter violado a liberdade condicional em 2004 ele foi preso pela terceira vez por conta de uma agressão em uma briga familiar em 2011 ele foi acusado de violência doméstica e em 2021 por envolvimento em comissões ilegais em clínicas de reabilitação então a gente entendeu que o pai da Lindsay Lohan é uma pessoa muito problemática e é claro que ele ia trazer problemas pra também dentro de casa e de seu casamento ele é casado com a mãe da Lindsay Lohan desde 1985 eles se separaram ali brevemente em 1988 mas tiveram uma reconciliação até aí não beleza só que a Dinah entrou com um pedido de divórcio lá em 2005 que foi finalizado em 2007 o que levou a essa separação foram as acusações de abuso físico e verbal esse casamento incluindo os períodos de reconciliação durou cerca de 22 anos é tempo pra burro em uma entrevista a Lindsay Lohan já falou como que a dinâmica dos pais afetou ela pessoalmente abre aspas sinto que eu sou uma segunda mãe no sentido de que ajudei a criar minha família fui muito colocada entre minha mãe e meu pai apesar da infância muito tumultuada isso não foi empecilho pra que a Lindsay Lohan começasse a trabalhar desde muito cedo inclusive ela começou a carreira como modelo infantil na Ford Models aos 3 anos de idade a gente vê que fotogênica a bicha sempre foi e as campanhas são as coisas mais lindas do mundo e o sucesso na carreira veio muito mais rápido do que ela imaginava quando aos 11 anos de idade ela venceu uma competição com mais de 4 mil garotas foi lá e garantiu o papel pra interpretar as duas personagens principais num clássico da Disney Operação Cupido a história do filme basicamente é irmãs gêmeas que foram separadas no nascimento se encontram num acampamento e aí gente elas decidem trocar de lugar como eu amo esse filme se você ama já deixa um comentário aí por favor é claro que o filme não ia se tornar um clássico à toa porque ele foi um sucesso de bilheteria gerando mais de 92 milhões de dólares ao redor do mundo o filme também foi muito bem recebido pela crítica e a Lindsay Lohan caiu nas graças do público e também dos críticos pela interpretação pelo show que ela deu nesse filme se a gente for olhar em retrospecto é muito absurda a ideia do filme né e é bem idiota também a ideia dos pais de cada um ficar com uma das filhas gêmeas olha a vingança delas trocando de lugar foi perfeita depois do sucesso desse filme claro que a Disney ia aproveitar e colocar ela também em outras produções em 2003 ela estrelou ao lado da Jamie Lee Curtis o Sexta-feira Muito Louca como eu amo esse filme em 2004 ela também foi estrela em Confissões de Uma Adolescente em Crise nossa isso parece música para os meus ouvidos ai não se faz filme como antigamente né porém todavia entretanto eu acho que o que consolidou a Lindsay Lohan como atriz e queridinha de todo mundo foi quando ela participou de Meninas Malvadas também em 2004 e ela tinha apenas 18 anos de idade e ai ela não ficou só queridinha como também ela virou uma ídola adolescente na época esse filme claro que recebeu muitos elogios da crítica e assim é um grande clássico rende muita fantasia até os dias de hoje e teve até uma versão uma nova versão para o cinema que é um musical que eu Breno não tive coragem de assistir tá porque eu sou muito apegado a Meninas Malvadas quem sabe um dia né tenta me convencer aí nos comentários por favor claro que com Meninas Malvadas e também o fato da Lindsay Lohan ter 18 anos teve um assédio maior ali da mídia e ai começaram a querer ir atrás dela saber tudo do que ela fazia e para que todo mundo pudesse ficar atualizado é claro que a gente tem que entrar numa parte não tão legal da fama que são os paparazzi e ai começaram a seguir ela para todo lugar monitorar com quem que ela estava se relacionando as festas que ela estava participando e isso foi gerando cada vez mais fofocas sobre a vida da Lindsay Lohan claro que como uma boa estrela teen sempre tem um checklist ali de além de ser bonita além de ser talentosa e atuar tem que saber cantar e em 7 de dezembro de 2004 ela lançou o seu álbum de estreia o Speak vamos só abrir um parênteses aqui para analisar o qual icônica é essa capa é Avril Lavigne versão garotinha eu acho a franja um ícone Justin Bieber mal sonhava em existir nessa época mas a Lindsay Lohan já trazia um franjão a cara de bonequinha ai gente que álbum perfeito meu Deus do céu assim né por mais que eu esteja aqui rasgando elogios não foi muito bem aceito pela crítica não tá mas fez sucesso com o público chegou inclusive a alcançar a quarta posição na lista de 200 mais da Billboard e vendeu mais de 200 mil cópias isso só na primeira semana duas faixas fizeram muito sucesso que foi rumor e over inclusive over chegou no topo da Billboard Hot 100 e permaneceu nesse topo por três semanas seguidas a mulher era simplesmente a maioral em tudo que se propunha fazer e ai em 2005 né depois de um 2004 muito agitado os problemas começaram a aparecer tá ela fez seu retorno a Disney com o filme Herbie meu fusca turbinado gente a minha infância tá aqui tá que inclusive se tornou o maior sucesso de bilheteria da nossa diva Lindsay Lohan que inclusive o nome da minha cachorra é Lilo é por causa da Lindsay Lohan é mais pela Lilo do Lilo Street mas eu vou aproveitar e como eu gosto da Lindsay Lohan também falar que foi uma homenagem eu tô aqui rasgando muitos elogios porém durante as filmagens desse filme a Lindsay Lohan foi hospitalizada pelo motivo de exaustão e as gravações tiveram que parar por três dias e no final de 2005 ela tava lançando seu segundo álbum que se chamava A Little More Personal Raw em parênteses Raw significa cru a capa é realmente um reflexo disso é uma coisa mais séria tem um quê de terror tem também um pouco de exposição de corpo porque infelizmente nessa época o povo até hoje mas hoje acho que deu uma desconstruída mas assim o povo forçava e assim como o primeiro álbum não foi tão bem recebido pela crítica não só que esse teve desempenhos um pouco piores isso porque o single de lançamento Confessions of a Broken Heart em parênteses Daughter to Father foi um grande sucesso sim mas não foi como o primeiro e ficou na posição 57 da Billboard Hot 100 isso sustentou o álbum? não tá colocaram ali uma carimbada de fracasso nossa diva não merecia isso né ela se empenhou o ano virou 2006 chegou e o que ela se garantia que era o cinema também começou a dar errado lá em 2006 ela estreou a comédia romântica Sorte no Amor essa pra mim é uma das melhores da Lindsay Lohan só que a Variety diz que isso rendeu pra ela apenas 7 milhões o filme recebeu muitas críticas negativas e a Lindsay Lohan acabou recebendo sua primeira indicação pro Framboesa de Ouro o Framboesa de Ouro é o total oposto do Oscar tá o prêmio é destinado às pessoas que tem o pior desempenho e gente eu acho muito doido porque na época assim como a Malu que escreveu esse roteiro não a Malu a gata Malu a roteirista a gente tem a mesma sensação de que o filme foi um grande sucesso mas não não foi tão bom assim e aí em 2007 a Lindsay Lohan falou assim ai gente quer saber cansei e aí ela começou a fazer notícia não pelos trabalhos e sim pelas festas que ela estava frequentando anos depois ela estava se descrevendo como viciada mais especificamente lá em 2014 em uma entrevista com a Oprah Winfrey afirmando que o álcool abre aspas era uma porta de entrada para outras coisas na vida dela aqui que o barraco desabou e foi uma entrevista gente bem estilo Oprah sensacionalista com muito drama e ela dizia o seguinte tentando justificar porque ela bebia tanto abre aspas a cocaína me permitia beber mais acho que foi esse o motivo pelo qual eu usei era algo de festa eu cheirava nunca injetei nada exceto injeções de B12 para ajudar na recuperação mas sim essa droga ia de mãos dadas com a bebida ai triste né e aqui a gente vê que agora o declínio é ladeira abaixo tá esse abuso de substâncias fez com que a Lindsay Lohan também arranjasse alguns problemas com a justiça em janeiro de 2007 ela entrou pela primeira vez em um programa de reabilitação para se curar do vício nas drogas ela teve uma estadia de 30 dias no Wonderland Center em Los Angeles que era um centro de reabilitação e mesmo durante esse tempo ela continuou trabalhando no filme eu sei quem me matou já em 2007 a coisa para Lindsay Lohan piorou tá ela foi presa sob a acusação de dirigir embriagada e perder o controle de sua Mercedes-Benz conversível depois de bater em um meio fio em Beverly Hills na Califórnia nesse mesmo mês ela se internou no Promises Treatment Center lá em Malibu para sua segunda reabilitação em julho de 2007 depois de apenas duas semanas de ter saído da rehab ela foi presa novamente e a acusação era de dirigir embriagada posse de covena e dirigir com a carteira suspensa em agosto ela entra na rehab pela terceira vez no mesmo ano só que dessa vez foi no Cirque Lodge Treatment Center em Utah e foi só em outubro de 2007 que ela saiu da sua terceira rehab na época Lindsay Lohan até deu uma declaração dizendo o seguinte está claro para mim que minha vida se tornou completamente incontrolável porque sou viciada em álcool e drogas a gente eu acho muito triste inclusive nessa época acho que a gente só ouvia assim artista fulano entrou na rehab não sei o que não sei o que lá os anos 2000 não foram para amadores né e aí em outubro de 2009 a liberdade condicional que ela estava depois de dirigir sob o efeito de álcool foi estendida por mais um ano isso porque houveram várias vezes que ela não compareceu às aulas de tratamento de abuso de substâncias determinadas pelo tribunal já em maio de 2010 a Lindsay Lohan não compareceu a uma audiência obrigatória e por isso um mandado de prisão foi emitido só que isso foi rescindido depois de ela ter pagado a fiança e o fato dela ter sido bem displicente com essa liberdade condicional traria consequências para o futuro e foi tiriqueda tanto que em agosto de 2010 um juiz determinou que a Lindsay Lohan tinha violado os termos de sua liberdade condicional depois de ela ter perdido não só várias aulas como também reuniões obrigatórias e isso acabou rendendo para ela uma sentença de 90 dias de prisão seguidos de 90 dias de rehab só que desses 90 dias ela cumpriu apenas 14 dias na prisão o motivo não foi porque ela deu problema tá a prisão estava super lotada e aí ela foi liberada inclusive eu já falei disso aqui num outro vídeo do canal que é famosas que já foram para a prisão e gente pasmem eu acho eu bremo tá vou dar aqui uma opinião minha que é muito extremo você ter que ser levado para a prisão e o fato de um monte de artista inclusive além de sei loja ter ido para a prisão tantas vezes me assusta um pouco que eu acho que eu tento sempre andar muito na linha ai não sei é uma coisa que me assusta enfim setembro de 2010 ela estava em liberdade condicional que foi revogada depois de um teste de drogas que foi reprovado e aí ela passou parte do dia na prisão mas foi liberada depois de ter pagado a fiança eis que fevereiro de 2011 ela foi declarada como culpada pelo roubo de um colar que tinha sido furtado de uma loja no mês anterior e aí ela foi condenada ao serviço comunitário e mais 120 dias de prisão por furto e violação de sua liberdade condicional acusações essas as quais ela não contestou ou seja né a Lilo tinha culpa no cartório mais uma vez a sorte agiu em favor dela e por causa de uma superlotação nessa penitenciária ela cumpriu essa prisão em domicílio usando tornozeleira eletrônica por 35 dias em novembro de 2011 lembra do serviço comunitário que falaram para ela cumprir então ela foi lá e não cumpriu e violou novamente a liberdade condicional de novo ela recebeu mais 30 dias de prisão e mais uma exigência de serviço comunitário só que dessa vez ela cumpriu apenas 5 horas de prisão de novo superlotação tô falando gente anos 2000 2010 era barra pesada tá não era para amadores tanto que as penitenciárias estavam superlotadas e aí ela tava a caminho do set pra gravar o filme The Canyon em junho de 2012 e ela sofreu um acidente de carro teve ferimentos leves mas causou um atraso na produção e aí em março de 2013 ela foi acusada mas não contestou essas acusações que eram de contravenção por direção imprudente e fornecimento de informações falsas a um policial decorrente justamente desse acidente que aconteceu em 2012 novamente ela foi condenada a serviço comunitário psicoterapia e mais uma rehab pra conta essa liberdade condicional que já vinha sendo arrastada há muito tempo foi estendida até maio de 2014 quando um juiz encerrou depois de ela ter completado finalmente todas as horas de serviço comunitário a gente viu que sim ela tava numa trajetória complicada e a exposição dela na mídia não ajudava pelo contrário só piorava a saúde mental dela e meio que encorajava ela a se manter nesse ciclo de autodestruição tanto que lá em 2007 que inclusive foi o ano que a Lindsay Lohan foi pra reabilitação três vezes e foi presa duas vezes era comum fotos como essas daqui estampando os veículos de comunicação daquela época agora a gente vai expandir essa história e trazer uma nova personagem que é ninguém mais ninguém menos que Paris Hilton que inclusive ela e Lindsay Lohan tiveram uma treta gigantesca a mídia dos anos 2000 não era das mais saudáveis né mas eles amavam e idolatravam as famosas garotas problema e a mídia fazia de tudo pra manter esse estereótipo delas porque quanto mais elas apareciam mais eles vendiam pra aproveitar ainda mais o hype delas eles começaram a jogar uma contra a outra três porque elas começaram a sair com o mesmo círculo de amigos e o jeito da mídia rivalizar as duas foi fazendo comparações que se tornaram cada vez mais constantes entre Lindsay Lohan e Paris Hilton eu sei que a gente tem aquela famosa foto que é icônica né da Paris a Lindsay e a Britney Spears num carro e que inclusive isso foi uma noite isolada elas nem eram grandes amigas assim tanto que em 2006 era muito comum ver elas se provocando em festas e a Paris Hilton chegou inclusive a fazer alguns comentários insinuando que a Lindsay Lohan era muito problemática e que tudo que ela fazia era só pra chamar atenção a situação ficou ainda mais tensa no ano seguinte em 2007 quando a Paris Hilton foi vista rindo enquanto a Lindsay Lohan estava hospitalizada Apesar das duas não estarem em seus melhores momentos como amigas a mídia tinha um papel central nisso e ficava forçando uma briga que às vezes nem estava acontecendo ali durante o momento mas colocavam fotos delas em festas e supostos comentários de uma contra a outra o mais bizarro disso tudo é que não só influenciou na percepção do público em relação a elas mas também de uma com a outra que influenciou o comportamento delas diretamente em 2008 a rivalidade da Lindsay Lohan com a Paris Hilton deu uma baixa quando ela começou um relacionamento com a Samantha Ronson esse relacionamento lésbico de uma estrela que a gente conheceu desde muito novinha deu o que falar na época ainda mais porque elas começaram como amigas e se envolveram romanticamente claro que a Lindsay Lohan estava no ápice da perseguição dos paparazzi e não tinha como escapar essa relação foi extremamente exposta inclusive os altos e baixos que a mídia fez questão de fazer a cobertura o fato dos paparazzi acompanharem elas ou pelo menos tentar acompanhar 24 horas por dia colocou uma pressão muito grande no relacionamento que infelizmente acabou cedendo depois de todos esses problemas que ela se envolveu a Lindsay Lohan deu uma pausa na carreira forçada não acho nem que ela deu uma pausa meio que afastaram ela da mídia em 2014 ela se mudou para Dubai ela revelou anos depois para Cosmopolitan em 2022 que o motivo dessa mudança foi por pura e simplesmente privacidade depois de anos de exposição frequente nos Estados Unidos a escolha de se mudar para Dubai não foi por acaso porque caso você não saiba nesse país é proibido ter paparazzi então a mulher finalmente tinha paz quando saía na rua para ela essa mudança foi ótima inclusive para Emirates Woman ela deu uma entrevista dizendo que isso foi um novo começo abre aspas você ouve mais sobre eventos atuais reais do que fofocas de celebridades o que eu realmente gosto me mudei para cá com esse propósito não preciso ser vista publicamente o tempo todo ou discutir o que estou fazendo eis que por mais que ela estava tentando se recuperar em 2016 dois anos depois ela sofreu um dos piores momentos da vida dela também em 2016 anunciaram que ela estava noiva de um herdeiro de muito dinheiro russo o Igor Tarabasov depois de eles terem começado a namorar no ano anterior até aí tudo bem só que em agosto de 2016 esse noivado terminou depois de um vídeo ter sido publicado em que mostrava esse idiota agredindo a Lindsay Lohan na ilha grega de Mykonos ela deu uma entrevista bem triste ao Mail on Sunday e dizendo que sim passou por um relacionamento abusivo e que essa não foi a primeira vez que ela tinha sido agredida abre aspas esse era o problema mas dessa vez alguém viu e durante esse período ela resolveu se envolver com mais causas humanitárias inclusive com a de refugiados sírios nessa época ela chegou inclusive a visitar campos de refugiados e fez aparições públicas destacando a situação dessas pessoas já no ano de 2019 ela lançou sua própria linha de clubes de praia lá na Grécia que ficou conhecida como a Lohan Beach House em Mykonos e depois expandiu para Rhodes o legal disso é que foi um retorno dela para a mídia tanto que ela fez um reality show em cima disso que era o Lindsay Lohan's Beach Club que serei eu também em 2019 mas o programa teve uma vida bem curta e só durou uma temporada depois que foi cancelado eu acho que esse negócio da MTV também deu uma encorajada para ela retomar a carreira de atriz só que ela participou de uns filmes mais baixo orçamento ali ou então fazendo umas participações especiais tanto em séries britânicas quanto australianas em 2019 a gente viu que a bichinha estava bem animada porque inclusive ela falou assim gente vou retornar a música tá sei que muitos pediram e ela lançou a faixa Zanax embora não tenha sido lançada oficialmente em todas as plataformas mas se você procurar a fundo deve achar nesse período que você vê que ela estava mais empolgada em trabalhar ela tinha falado várias vezes que estava focada em um momento de reinvenção tanto pessoal quanto profissional ela inclusive falou que queria se afastar dessa imagem de garota problemática e estava focada em projetos tanto empresariais quanto artísticos e aí no final de 2020 a Lindsay Lohan começou a se preparar para retornar a música e a atuação de maneira mais significativa falou que estava desenvolvendo um novo álbum também falou que estava fechando uns contratos importantes em Hollywood eu acho inclusive que essa época marcou a transição da Lindsay Lohan de realmente garota problemática para o que a gente está vendo hoje pode parecer uma coisa recente ela está muito evidente na mídia mas ela já estava dando pequenos passos lá no passado ela participou de um projeto que se chama Sick Note que é uma segunda temporada de uma série britânica Among the Shadows que é um filme de suspense de baixo orçamento de 2019 em maio de 2021 a carreira dela voltou a dar um salto porque ela fechou contrato com a Netflix ai glória a Deus nossa senhora a maré virando para a Lindsay Lohan porque ela participou do filme uma quedinha de natal ela foi a grande estrela e filme de natal gente pode ser ruim que for todo mundo vai assistir a premissa desse filme é que ela é uma herdeira de hotel que sofre amnésia depois de um acidente de esqui amamos né o filme apesar de ter sido gravado no ano anterior só foi lançado em 10 de novembro de 2022 e foi um verdadeiro marco do retorno dela para uma grande produção depois de mais de uma década não foi qualquer comeback foi um grande comeback porque ela apareceu nesse filme com músicas originais que fazem parte da trilha sonora dessa produção inclusive ela fez um cover de Jingle Bell Rock Jingle Bell Jingle Bell que inclusive foi lançado como single promocional para o filme o melhor de tudo é que a crítica recebeu muito bem a atuação da Lindsay Lohan nesse filme e em março de 2022 a Netflix anunciou que na verdade esse não era um projeto isolado ela tinha assinado um contrato para mais duas produções cinematográficas na plataforma em setembro de 2022 eles anunciaram que ela ia participar da comédia romântica pedido irlandês que foi lançado inclusive em março de 2024 e o segundo filme inclusive estreou em novembro de 2024 que é nosso segredinho eu estou amando as imagens porém não é só isso além da Netflix em maio de 2023 começaram os rumores sobre uma sequência de um grande clássico da Disney sexta-feira muito louca e no ano seguinte em março de 2024 a Disney falou sim estamos trabalhando nesse projeto e divulgaram as imagens dessa continuação em junho de 2024 que aparece a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis durante a D23 que é uma grande feira da Disney para anunciar seus lançamentos como um todo ela divulgou o título oficial do filme que é sexta-feira ainda mais louca não tem uma tradução oficial ainda para o português mas como é Freakier Friday eu vou usar essa como tradução temporária tá para fins de te passar a notícia com respeito aqui no canal eu sei que deve ter batido uma ansiedade mas o filme só deve estrear em 2025 eu confesso que eu estou animadíssimo já na vida pessoal a Lindsay Lohan também deu uma reviravolta porque lá em 2020 ela conheceu o atual marido que é o Bader Chamas e eles se casaram em 2022 em 2023 ela deu a luz ao primeiro filho dela tá que é um menino chamado Lu Ai e agora eu não sei se você percebeu mas a presença dela na mídia tá cada vez mais presente e é pelos melhores motivos possíveis pra mostrar que a mulher está des lembrante olha essa foto aqui gente olha esse cabelo louro sedoso hidratado com cachos saudáveis meu Deus do céu o sorriso dessa mulher parece que ela entrou numa cápsula do tempo porque parece que ela não envelheceu ela saiu de um ciclo abusivo de vício em substâncias ilícitas e o mais interessante é que ela tá aparecendo com mais frequência te juro eu olho pra ela eu vejo uma aula de saúde parece que ela limpou tudo de ruim que aconteceu no passado e que ela também fez né inclusive essa é uma tendência entre as famosas Adriana Lima Lana Del Rey Cristina Aguilera que foi chamada de Undetectable que é basicamente fazer com que a gente não consiga detectar qual é a idade real dessa pessoa só pra fingir curiosidade a Lindsay Lohan tem 38 anos atualmente não é que ela tá velha e tal mas é porque ela passou por tanta coisa usou de tanta coisa que isso tem sim consequências na pele mas a gente olha pra ela e tipo eu daria o que no máximo 25 anos eu já conversei com a doutora Georgia que cuida da minha beleza ela é cirurgia plástica faz procedimentos e ela falou que não tem como chegar nesse resultado sem uma cirurgia plástica e ela tem a expertise de mesa de cirurgia mas também tem a expertise de consultório que ia fazer um ácido ali um botox um estímulo de colágeno e ela falou Breno não tem como tá não adianta querer ter esse resultado sem procedimentos invasivos inclusive eu já marquei uma collab com a Georgia pra gente desvendar não só o caso da Lindsay Lohan como também de outras famosas então já deixa aí as suas sugestões pra gente falar no próximo vídeo e aí eu te pergunto meu cristal você sabia de tudo que a pobre da Lindsay Lohan passou e como ela deu essa volta por cima eu confesso que eu não sabia de tudo isso tá pra mim ela só tinha sumido e do nada a Disney falou vamos fazer outro filme eu fico muito feliz porque ela literalmente saiu do lixo pro luxo também agradeço a sua companhia imensamente muito obrigado também aos critais membros que apoiam este canal e te espero no próximo vídeo neném tchau